As ruas do Pátria Amada Os filhos deste solas mandem Pátria Amada Brasil E cada eternamente nesse esplêndio Ao som do mar e à luz do céu até o fundo Fulcuras obras de florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, a terra e a terra Teus sonhos e os campos têm mais cores Nossas verdades, sempre tem mais linda Nossa vida, amanhã, sem mais amores Ó Pátria Amada, então a casa está no céu Para a cita de amor, é que o Senhor seca A terra, a terra, a terra, a terra É a terra, a terra, a terra, a terra Amém. Amém. Amém.